salve gurizada tudo bem com vocês? bom dia, boa tarde, boa noite, Luiz Tamercio falando, ele tem motoflogger pegando depois de vários dias de chuva um belo dia de sol nesse domingo hoje quero pôr em prática algo que eu tô tentando tentando não que eu já tenho ideia um bom tempo mas sempre fiquei com medo de fazer então escolhi esse asfalto aqui que teoricamente é um saltinho melhor estamos na RS 122 sentido Farroupilha Porto Alegre digamos assim né Vale dos Sinos depois Porto Alegre a ideia não é correr muito hoje eu vou testar o que então pessoal vou testar uma câmera colocada bem baixa eu vou mostrar para vocês vou bater fotos então no posicionamento e onde é que vai estar essa câmera que eu vou colocar minha GoPro 4 né eu tô aqui com a 6 no no capacete filmando para frente o que não deve ficar muito bom porque deve ficar focando muito na roda eu acho até que eu vou botar um pouco de lado porque senão ela ficou muito próxima da roda pelo único lugar que eu consegui colocar o suporte da GoPro e depois vou focar para trás enquanto eu converso com vocês o que aí sim me parece que vai ficar mais bacana então eu vou encerrando essa primeira parte não posso esquecer de mandar um salve especial para o Nico VTR de Santa Catarina novo amigo aí do que como é o episódio dos amigos que o YouTube me deu um novo amigo mais um amigo de Santa Catarina que surgiu surgiu também tá participando dos amigos de motovloggers então ele tava me pedindo um salve tá dado salve tá pago para o Nico VTR aqui mais na frente para colocar a câmera tô até com medo pessoal confesso que eu tô com medo de acontecer uma bobagem e eu perder a minha GoPro 4 mas vamos lá eu quero fazer eu vou fazer a câmera será que vai dar certo ai 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 tá quase raspando no pneu vamos ver ó vamos ver o que que vai acontecer aqui hein vamos ver se essa imagem vai ficar uma das melhores que a gente já fez hein vamos lá deixa eu ir devagar aqui nesse trecho tentei botar ela um pouco de lado mas não dá pra botar muito porque se não bate no pneu o acelero aqui também tem um movimento bem grande vamos ver como é que vai ficar essa câmera do lugar tão baixo na moto hein não vi ninguém fazer isso hein que aliás uma marca registrada do LT Moto VLOG de inventar esses novos ângulos de câmeras alguns muito usados outros nunca usados e a expectativa maior como eu falei realmente é a filmagem para trás mas chega de conversa são na caixa DJ vou parar aqui para reposicionar a câmera e ai a gente se encontra de novo para subir a serra combinado pessoal feito valeu galera voltando posicionei a câmera bem embaixo da moto e agora focada para frente acho que ela vai ficar focando um pouco para o chão porque o ângulo do suporte não permitiu levantar mais assim o ângulo para cima mas acho que vai dar para ver vamos lá então vamos voltar subindo a serra agora vamos que vamos vamos lá 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 caminhão caminhão vamos acalmar gurizada vamos lá vamos lá curva vamos lá curva vamos lá curva vamos lá curva então gurizada é isso vou me despedindo de vocês continuar gravando a câmera lá debaixo da moto também deve estar gravando vou parar para desligar ela vou achar um lugarzinho legal aqui vou parar aqui assim nem vou para lá vou parar aqui na entrada dessa empresa valeu gurizada agora me fui um abraço do Luís Samiossa LT Moto Vlogger vamos lá